Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer encerra hoje a visita à Noruega. A agenda desta sexta-feira esteve voltada às autoridades norueguesas. O presidente Michel Temer encerrou a visita à Noruega com uma agenda voltada às autoridades norueguesas. A primeira-ministra recebeu Temer na residência oficial em Oslo. Erna Soudberg destacou as boas relações entre os dois países. O presidente Michel Temer e a primeira-ministra Erna Soudberg conversaram sobre assuntos econômicos, inclusive um possível acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, que além da Noruega, reúne Suíça, Islândia e Liechtenstein. Outro tema foi o meio ambiente. Michel Temer falou sobre as iniciativas de combate ao desmatamento no Brasil. Ressaltei até que na região amazônica, 40, 50 anos atrás, o incentivo governamental era no sentido da ocupação da Amazônia e por isso muitas áreas acabaram sendo ocupadas naquele momento. O momento atual é o momento que exige exatamente evitar-se o desmatamento. E por isso mesmo que nós, no Dia Mundial do Meio Ambiente, por exemplo, nós ampliamos alguns parques nacionais, dou aqui o exemplo de um parque chamado Chapada dos Vedeiros e, de igual maneira, um parque nacional do Pará. E mais recentemente, a senhora registrou, nós vetamos medidas que ampliavam enormemente áreas propícias, digamos assim, para o desmatamento. Temer ressaltou convergências entre Brasil e Noruega que, diante de conflitos internacionais, buscam o diálogo. Segundo o presidente, essa é uma prática interna do governo brasileiro. O diálogo, senhora primeira-ministra, tem sido um dos suportes do nosso governo. Não é sem razão que, ao levarmos adiante as chamadas reformas que estamos fazendo no país, nós temos muito apoio do Congresso Nacional. Eu devo dizer que, embora se trate de um presidencialismo, o nosso governo faz um governo, vamos dizer assim, quase semi-parlamentarista, porque tem uma parceria muito grande com o Congresso Nacional. E as instituições, só para tranquilizar a todos, as instituições do Brasil funcionam com uma regularidade extraordinária. Depois, Michel Temer se encontrou com o presidente do parlamento norueguês, Olemik Tomensen. Temas como cooperação econômica, meio ambiente e até o diálogo político de natureza internacional foram tratados, ainda que rapidamente, mas aprofundadamente, com sua excelência, o presidente do parlamento. Antes de voltar ao Brasil, Michel Temer fez um balanço da viagem ao país escandinavo. Nós tivemos uma reunião com os investidores noruegueses no Brasil, que é um grupo muito poderoso. Tem mais de 120 empresas norueguesas no nosso país, que investem fartamente. Ontem ainda revelaram esse interesse em investir ainda mais no Brasil. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a Noruega, país que tem uma das maiores rendas médias por pessoa do mundo e ainda se preocupa com o desenvolvimento sustentável. São mais de 5 milhões de habitantes num país que, nos últimos 10 levantamentos da ONU, ficou oito vezes em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração aspectos econômicos, sociais e educacionais da população. Nas ruas, os noruegueses não escondem a satisfação com o país. É muito bom viver na Noruega. Eu gosto muito daqui. A pior coisa de viver na Noruega é não ter do que reclamar. Este brasileiro mora na Noruega há 17 anos. Casado também com uma brasileira, Eury tem um filho nascido no país e não pensa em retornar ao Brasil, por mais que sinta saudade. O motivo? A estrutura que aqui é oferecida às pessoas. É um sistema onde você recebe de volta aquilo que você investe como imposto. Então você tem todos os benefícios, tanto na área de saúde quanto na segurança. A Noruega também conseguiu distribuir bem as riquezas do país. Com uma economia que movimentou no ano passado mais de 376 bilhões de dólares, a renda média por pessoa é de 69 mil dólares por ano. Uma das maiores do mundo. O país também se preocupa com o meio ambiente. Até 2030, quer reduzir em 95% as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, considerando os níveis do fim da década de 90. A cooperação ambiental é um dos pontos fortes na relação com o Brasil. A Noruega é uma grande financiadora das atividades do fundo amazônico. Nos últimos anos, a Noruega já contribuiu com quase um bilhão de dólares para programas de conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia, que são programas financiados através do BNDES. Esses projetos são projetos desenvolvidos em todo o território da Amazônia, beneficiando comunidades indígenas, beneficiando as comunidades locais que vivem do extrativismo. Então, todos esses projetos, eles contribuem para que o Brasil tenha tido um resultado extraordinário na redução do desmatamento. A Noruega também é uma parceira do Brasil com mais de 120 empresas presentes em território brasileiro. O setor energético concentra esses investimentos. A Estatóia, que é a grande empresa de exploração de petróleo norueguesa, está presente no Brasil. É importante, mas não é só na exploração de petróleo onde a Noruega está presente nessa área de óleo e gás. Está na produção de equipamentos, para exploração de petróleo, no transporte de petróleo e de gás liquefeito. A prévia da inflação oficial do mês de junho registrou 0,16%, abaixo da taxa de 0,24% de maio. Segundo os dados divulgados nesta manhã pelo IBGE, é o menor índice para meses de junho desde 2006. Responsáveis por quase metade das despesas dos brasileiros, os grupos de alimentação e bebidas e de transportes foram os que mais contribuíram para a queda da inflação. Ficaram mais baratos produtos comprados para consumo em casa, como tomate, frutas, óleo de soja e pescado. Todas as regiões pesquisadas pelo IBGE registraram queda nos preços em junho. A Petrobras avalia abrir o capital da BR Distribuidora. Isso significa permitir que as ações da empresa sejam vendidas na Bolsa de Valores. A proposta foi encaminhada ao Conselho de Administração da companhia. O anúncio em primeira mão foi feito pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, durante a palestra de encerramento de um encontro com representantes do mercado de capitais e investidores estrangeiros realizado em São Paulo. Nesse momento parece que realmente, dadas as condições de mercado, esta deve ser sim uma alternativa que venha a ser aprofundada. A abertura de capital é a venda de ações de uma empresa no mercado. No caso da BR Distribuidora, segundo o presidente da Petrobras, a abertura vai trazer mais recursos para a companhia. Mas a medida ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo da empresa, que vai realizar estudos para definir o percentual de ações que serão colocadas à venda, a forma como será feita e outras questões relativas a essa abertura de capital. A primeira etapa é o nosso conselho aprovar este encaminhamento, o que deve fazer provavelmente, deve discutir, porque a decisão só saberemos depois dessa discussão, deve ser no início de julho. E depois temos que aprofundar aquelas medidas que são naturais no processo como esse, para que a gente possa então fazer essa abertura de capital. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página da internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho